Muito bem, Shaquilla. E essa cicatriz aqui, o que foi, hein? Dói? Dói. Ah, você me disse que jogava basquete. Operou o menisco, não foi? Não, senhora. Mas operou alguma coisa, o que foi? Eu não vou mentir pra senhora, não. Foi tiro. Agora vira e mexe, minha perna dói pra c... Desculpa, doutor. É que dói muito. É impressionante a violência nesse bairro, não é? Ali do lado tem outro, olha. Levou um tiro, assaltando um taxista. Pegaram ele e quase perdeu o braço. E agora estamos aqui, esperando a polícia. Eu acho que a gente... Olha, se não me deixaram sair, eu corto a doutora, hein? Calma. Eu tô avisando. Calma, calma. Dá isso daqui, menino. Calma, rapaz, calma. Eu vou cortar, hein? Eu... Eu... Oh... Eu... Eu... Eu...